Eu sonhei e esperei por seu amor E meu coração se acostumou a sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei que um amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar E o meu olhar só veio seu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover O céu cair Que nada vai Tirando o que eu guardei dentro de mim É só pensar Em você O amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Contra de muros e prisões Te encontrarei Te encontrarei Lembrei De amor Só os seus poderes Podem pensar Que o amor se deixa enganar Nada poderei Mudar os fundos pra baixa Foi ele que nos escolheu E eu Não fui você E eu Grande amor Grande amor Não fui você Se inscreva no canal. Aconteceu, estava escrito assim, em você, você em mim. Eu te encontrei, meu grande amor. 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 Eu te encontrei, meu grande amor.